e os pontos do Bradesco só para vocês saberem vai para Livelo lá na Livelo você pode transferir sabe para onde você pode transferir para esmaios lá tanto da Azul para TAP lá na Livelo você pode vender os pontos porque é chebec você não quer ganhar não quer fazer nada a mas eu não junto pontos não tem problema você gosta de dinheiro eu duvido que você não gosta de dinheiro você gosta de dinheiro vem cá vem cá fala para mim você gosta de dinheiro gosta então só que você gastar aqui por exemplo mil reais dois mil reais vai ganhar um ponto por dólar gasto você junta os pontos transfere para Livelo lá na Livelo você não gosta de viajar não gosta de troca e tal vende os pontos para Livelo a Livelo compra seus pontos e te dá dinheiro na sua conta corrente não é top nós temos vários cartões hoje no mercado né que atuam referente a cartões sem anuidade né e nós temos hoje é bancos que que eu tirei daqui alguns cartões da tela que eu fiz umas gravações referente a esses cartões né e aí nós temos cartões hoje no mercado que acaba nos dando a possibilidade é referente a não pagar a unidade nós estamos muito acostumados nós brasileiros a haver alguns cartões de crédito que não tem anuidade se você perguntar para algumas pessoas porque que você não não tem um cartão melhor a resposta é simples eu tenho esse cartão que eu não pago anuidade você pegar por exemplo nubank ele cresceu disparado referente a esse conceito banco inter a mesma coisa por não pagar anuidade anuidade é o C6 Bank a mesma coisa XP a mesma coisa e eu acabei de falar para vocês aí do banco original que vocês não pagam anuidade no cartão verde do banco original né o banco original é um exemplo vocês tem o cartão verde deles é internacional não tem anuidade mas o que acontece muitas pessoas não sabem que você pode ter cartões bons e não pagar anuidade se você pegar o exemplo do banco original é um cartão que dá cashback de graça você faz compras no internacional não paga anuidade 0.30 e ganha cashback você não tem que comprar programa para poder ganhar cashback certo o gold 050 Platinum ganha um por cento o Black um e meio por cento se você gastar por exemplo no gol de mil reais por mês você não paga anuidade e ganha cashback dois mil reais no Platinum não paga anuidade um por cento cashback no Black cinco mil um e meio por cento cashback ou seja nós temos cartões hoje que cobram anuidade entre aspas mas também pode ficar livre anuidade então é comum você ouvir pessoa falar assim e eu Deus me livre do banco original com a anuidade mas vamos lá qual é o seu perfil ao meu perfil é baixa renda tá seu seu perfil é baixa renda por quê que você tá se invocando a ter um cartão Black você vai pegar e vai cancelar ou você vai pegar esse cartão e vai se endividar porque se você tá dizendo que você é baixa renda que você ganha 1500 reais dois mil reais o que que você tá fazendo para ter um cartão Black você não tem perfil para cartão Black seu perfil é o quê cartão Gold cartão Gold cartão Platinum então se você não tem condições de ter um cartão que te dá o benefício de graça porque o Black com dois mil por mês você não paga anuidade o Platinum com dois mil por mês não paga anuidade tô dizendo o exemplo do Banco Original para tentar mostrar já já para vocês que existem cartões que falam que cobra anuidade mas eles entra de uma boa forma e claro né aí você pega por exemplo a XP a XP se você investir cinco mil reais você não paga anuidade para sempre desculpa se você investir cinco mil reais você pega o banco Visa Infinity não tem anuidade para sempre se você pegar o banco Inter cem por cento os cartões do Inter não tem anuidade aqui ó é 0.25 cashback sem fazer nada você não tem que pagar programa de pontos basta você usar o cartão no dia a dia 025 no Platinum 050 no Black um por cento no Black um em um e de 25 esse daqui você isenta anuidade por gastos mensais 8 mil por mês ou 50 mil investido ou através do cashback você vende os pontos por fatura tô assim você tem possibilidades de não pagar anuidade de cartões que teoricamente cobra anuidade agora o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte nós temos o e e esse daqui não tem anuidade mas não tem benefícios o benefício que eu falo não é do da bandeira que benefício da bandeira todos tem então é um benefícios que que atrai você a coisas que realmente são bom são boas são top para vocês né E aí nós temos o Bradesco cartões tô vendo aqui na telinha o Bradesco cartões por exemplo ele tem uma promoção aí de isenção de anuidade para sempre quais cartões Leandro o Bradesco está com uma promoção por exemplo nesse cartão aqui isenção para sempre basta você gastar em até 60 dias mil reais e você terá isenção desse cartão o TPC esse cartão geralmente quem usa ele gasta 15, 20 mil por mês é um cartão que pontua 2.2 nunca expira nunca expira acesso a salas VIPs do Bradesco Lounge e também da América Express que parece Centurion né e esse cartão tem anuidade aí de 1.500 reais 1.400 e pouco mas é um cartão fenomenal é um cartão cheio de benefícios né e acaba sendo muito bom para quem consegue esse cartão esse outro aqui é o Visa Infinity do Bradesco ele pontua dois pontos para quem não é do Prime e 2.2 para o pequeno Bradesco está com a promoção igualzinho do TPC se gastar mil reais isenta anuidade para sempre do Visa Infinity tá em todos os benefícios do Visa Infinity também outro cartão que eles estão em promoção esse daqui ó o Visa Signature esse cartão aqui também pontua é um ponto por dólar gasta a pontuação no a pontuação desse cartão também é voltada para o Livelo ou seja esses três cartões pontuam na Livelo tá esses três cartões e eles têm também é a promoção do elo grafite e também do elo nanquim cadê eu tenho eles mas não tá não tá exposto aqui tá mas eu nem vou expor que não tá aqui mas o elo grafite e o elo nanquim também participam das promoções de isenção para sempre mas vem cá se você vai pedir um cartão que não tem anuidade porque vai pedir grafite e essas essas coisas aí não se você tem condições de gastar mil reais cara você não vai pegar isso daqui você não vai pegar isso daqui que a pontuação desse cartão que é um ponto não vale a pena aqui é um Prime é 1.5 mas mesmo assim ter esse cartão aqui que pontua 1.5 esse que pontua dois e esse 2.2 é muito melhor pegar esse daqui ó e nunca mais pagar na idade então vale muito a pena para esse perfil de pessoas ou seja agora não lendo mas eu não tenho renda para solicitar esse cartão tudo bem então pede o Visa Signature com um ponto ou pede o elo grafite que pontua 1.4 tá bom você tem as condições do Bradesco aí por tempo limitado tá e os pontos do aqui no Bradesco só para vocês saberem vai para Livelo lá na Livelo você pode transferir sabe para onde você pode transferir para esmaios lá tanto da azul para TAP lá na Livelo você pode vender os pontos por cashback você não tem você não quer ganhar não quer fazer nada ah mas eu não junto pontos não tem problema você gosta de dinheiro eu duvido que você não gosta de dinheiro você gosta de dinheiro vem cá fala para mim você gosta de dinheiro gosta então só de você gastar aqui por exemplo mil reais dois mil reais vai ganhar um ponto por dólar gasto você junta os pontos transfere para Livelo lá na Livelo você não gosta de viajar não gosta de troca e tal vende os pontos para Livelo a Livelo compra seus pontos e te as vezes as pessoas não sabem que elas têm dinheiro na palma da mão eu gravei um vídeo para vocês um vídeo espetacular nesse vídeo que eu gravei se vocês disse o que que eu fiz vocês vão adorar o eu gravei um vídeo falando sobre como que eu ganhei mais de 300 mil milhas em quatro dias gravei para vocês ver se eu fosse vender né só para vocês saberem então assim vocês podem é ter um cartão que não paga anuidade que o ideal é não pagar anuidade mesmo tá agora tem uns cartões aí que mesmo que você paga anuidade ele é fenomenal então se você pegar por exemplo o cartão américa Express eu não pagaria de jeito algum eu não pagaria mil e quinhentos reais nesse cartão aqui de jeito algum porque Leandro porque nesse cartão aqui que eu teria de benefício 2.2 pontos 2 acessos no praia de pés só isso só que o cartão de metal aí por ser de metal eu vou pagar mil e quinhentos reais à toa não se eu não uso o cartão constantemente frequentemente e eu não tenho a preço pelo cartão porque que eu vou pagar mil e quinhentos reais de anuidade para ele de jeito algum eu vou pagar no idade naquele cartão que me traga benefícios por exemplo o meu dança vai acabar no idade agora em julho se eu não conseguir atingir a pontuação para isentar a unidade dele ou pedir para o gerente isentar no idade se eu não conseguir eu vou ter que pagar mil e quinhentos reais em 12 parcelas de 125 reais você pagaria pagaria com muito prazer porque cartão me deu acesso no pai de pés limitado nunca me deixou na mão limite me atende perfeitamente eu nunca estourei nunca nunca nem vou estourar né pontua bem cinco pontos no primeiro ano e quatro no segundo é o cartão número um do Brasil por que que eu não pagaria e aí eu e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti